Estamos de volta com a Lerge Entrevista hoje com a deputada estadual, delegada, ex-delegada, mas que não deixa de ser nunca, Marta Rocha, que ela consegue ser doce e dura ao mesmo tempo. Delegada, deputada, a senhora nesse outro projeto sobre a convocação imediata de policiais aprovados, a senhora também falou do desfalque que o Serviço Público do Estado do Rio vem apresentando ao longo dos anos. A senhora pode contar um pouco para o nosso espectador isso? Olha, Cláudia, você falou agora, uma coisa que me sensibilizou quando você falou dura, uma vez me perguntaram se eu tinha sido uma boa chefe. Um jornalista me fez essa pergunta e eu disse que eu tinha sido uma chefe dura, mas justa, porque eu acho que a vida é feita assim, a vida é feita de um olhar de justiça e justiça, mas também é feita sobre um olhar da responsabilidade. E eu convivo até hoje com a polícia civil, se eu estiver chegando numa cidade, eu vou entrar na delegacia para cumprimentar os policiais, se eu vou a um teatro e passo em frente de uma delegacia, eu entro na delegacia para cumprimentar os policiais, eu fico feliz da vida quando encontro alguém na rua que me chama de chefe. Então, eu não desateio esses nós afetivos que eu tenho com a polícia civil. E o que eu posturo nesse projeto de lei é a imediata convocação. Só para você ter uma ideia, a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro tem mais de 7 mil guardas municipais. A polícia civil, que tem 150 delegacias, que atuam em 92 municípios, tem apenas 8 mil policiais civis. Então, não basta, claro, parabéns ao governo do Estado, ao secretário Alain, que conseguiu fazer o concurso, que não havia concurso desde 2014, quando eu deixei a polícia civil, mas é importante que se tenha o concurso, que se conclua imediatamente o concurso e que esses profissionais aprovados sejam imediatamente chamados para o exercício da função, porque a atividade da segurança pública é uma atividade importante. Se a segurança pública não vai bem, a educação não vai bem, a saúde não vai bem, a gente sabe os impactos que essas políticas públicas sofrem diante da insegurança, o turismo não vai bem, então é importante que a gente tenha essa recomposição dos quadros da polícia civil imediatamente. E eu estou aqui para lembrar o governador Cláudio Castro desse compromisso que ele vem dizendo que firmará com a polícia civil e também com o povo do Estado do Rio de Janeiro. É uma ótima representante para extinguir essa discrepância, né, deputada? E quais os projetos que a senhora gostaria de destacar para o público que a senhora está tendo agora, além dos temas que nós já abordamos? A senhora é uma deputada holística, né? Como a senhora falou, adorei essa expressão justiça e justeza. A senhora já presidiu a comissão do feminicídio, quer dizer, a senhora não se atém apenas à área policial. Apenas não que a área policial é gigantesca, mas eu digo, a senhora se preocupa, tem esse olhar feminino, cuidadoso e justo, como a senhora disse, né? O que mais? Sabe, Cláudia, eu presidi a CPI da violência contra a mulher, a CPI do feminicídio, a CPI da intolerância religiosa e foi um aprendizado. Eu quero agradecer a todos os meus companheiros de parlamento que estiveram comigo nessas CPIs. A intolerância religiosa hoje, só para você ter uma ideia, os dados da Polícia Civil dão conta de que, pelo menos a cada dois dias, uma pessoa é vítima de um ato de racismo religioso ou de intolerância. Então, nós não estamos falando aqui de uma questão de menor importância. Eu tenho tentado me dedicar também ao estudo do orçamento, tenho assento na comissão de tributação que é presidida pelo deputado Luiz Paulo. Estou também com assento numa subcomissão que está acompanhando os gastos do governo para acompanhar os investimentos feitos a partir do que foi arrecadado com a venda da CEDAI. Essa subcomissão também é presidida pelo deputado Luiz Paulo e estou agora num momento muito interessante ao lado da deputada Lucinha, que está presidindo aí a CPI da Supervia. E está sendo muito importante a gente acompanhar isso, porque o transporte público atinge diretamente a população. Um dia sim, outro também, a gente está assistindo aí a interrupção da linha de trem, a gente está aí, o governo está nesse momento e a CPI está fazendo esse acompanhamento, discutindo a possibilidade da majoração da passagem, que hoje está R$ 5,00 e o que estaria sendo proposto é R$ 7,00, isso quer dizer que a gente vai dar um aumento de quase 50%, um aumento de praticamente 40%, então nós temos que ter um olhar atento a isso. Eu digo que eu sou uma curiosa, sabe, Cláudia? Eu acho que eu consigo caminhar por vários territórios porque eu tenho uma curiosidade. Então, assim, eu decidi, e eu quero agradecer ao presidente André Siciliano e ao deputado Jair Bettencourt, que foi quem conversou comigo, porque eu tinha decidido não estar mais na Comissão de Segurança Pública, não como presidente. Hoje a comissão é presidida pelo deputado Carlos Augusto, mas eu sou membro, mas eu não queria estar como presidente. E aí tive a oportunidade de ir para a Comissão de Saúde e não imaginava que iria presidir a Comissão da Covid, que apurou os desvios do dinheiro público durante a pandemia, que culminou com a prisão de um secretário de saúde, três subsecretários de saúde e o afastamento definitivo do ex-governador. Então, eu acho que o importante no nosso mandato é não só a gente continuar, né, assim, vinculada diretamente com a segurança pública, mas também ter essa capacidade de ter esse olhar, né? Eu sou da Comissão de Direitos Humanos, eu sou da Comissão de Direitos da Mulher, é ter essa capacidade desse olhar, né, de estar atenta aos assuntos que são extremamente relevantes e que são discutidos nessa casa. A senhora está falando dessa parte feminina, né, o parlamento tem baixa representação feminina e eu noto que, por exemplo, no seu caso, que a gente acompanha a sua carreira, o seu histórico desde sempre, o fato da senhora ser mulher e, portanto, ter essa capacidade multitarefal, que a senhora consegue desde ser polícia até ter esse jeito carinhoso de olhar e prestar atenção e pegar a coisa e ir até o fim, isso faz muita diferença. Houve um destaque muito grande da senhora na época na comissão, na presidência da Comissão de Saúde, a senhora saiu, teve um destaque gigante em relação ao Covid, a senhora até tirou isso, que já era, eu já ia falar sobre o Covid e foi um destaque mundial, né, porque a alerje conseguiu feitos, né, foi uma coisa histórica. Então, essa representação, a relação que eu quero fazer é a mulher no parlamento. O fato da senhora ser mulher, isso não traz um quê? Não tem um ingrediente a mais, a senhora não acha que mais mulheres tinham que conseguir conquistar cadeiras agora, nesse ano, tão importante para o Brasil? Olha, eu não tenho a menor dúvida, se a gente pensar que o Brasil tem 52% da população são mulheres, se a gente pensar que, obrigatoriamente, você tem que ter 30% das vagas como candidatas têm que ser destinadas às mulheres. A justiça eleitoral, inclusive, vem fazendo um trabalho, né, não só de divulgação da atuação da mulher no parlamento, mas também, né, mostrando a importância da escolha das mulheres para o exercício da função pública. Hoje, aqui no parlamento, nós somos 70 deputadas e somos 14 parlamentares. E ainda é um número expressivamente alto, se a gente for falar com outros parlamentos, né, de outros estados. Quando você vai estudar a questão, por exemplo, da escolha do executivo, você vai ver que as mulheres são escolhidas no executivo municipal de uma forma mais contundente nas cidades que não tem mais de 20 mil habitantes, né. Quando você vai ver o papel das mulheres nas secretarias, né, você vai ver que as mulheres muitas vezes estão na secretaria de assistência, na secretaria de educação, mas não na secretaria de planejamento ou na secretaria de fazenda, por exemplo, que eu sempre digo que a importância da rubrica orçamentária, a importância da política pública está na razão direta da rubrica orçamentária. Então, assim, seria muito importante que a gente visse essas mulheres nessas estruturas, nessas secretarias que são estruturantes, que têm, né, um poder de decisão muito, muito forte. Então, eu acho que ser mulher, eu quero aqui dizer que é uma alegria conviver com as minhas companheiras do parlamento, nós temos entendimentos políticos diferentes, mas quando a questão é mulher, nós nos unimos e defendemos os interesses das mulheres. Possamos ser de esquerda, de centro-esquerda, progressistas, tradicionais, né, conservadoras, não interessa. Quando o assunto é mulher, as 14 deputadas se unem, né, para defender as causas das mulheres. E aí, sabe, Cláudia, eu estava, eu participei de um lançamento de um documentário chamado Lobby do Batom, que ouviu as mulheres que exerceram o papel como deputadas federais no parlamento constituinte. E é interessante que esse título Lobby do Batom foi colocado, né, no universo de 513 deputados, eram apenas 27 mulheres. E foi colocado de uma forma pejorativa, né, que as mulheres estariam ali fazendo o lobby do Batom. Pelo contrário, elas reverteram esse termo, né, e calcaram nesse período histórico a importância das mulheres naquele momento da realização da constituinte. Foi ali que a gente conseguiu que o Estado tem que garantir a integridade física da mulher na sua família, no seu lar. Foi ali que a gente conseguiu, né, o programa de atenção integral à saúde da mulher. Ali a gente conseguiu a questão das creches. Ali a gente conseguiu a igualdade no mercado de trabalho, embora isso não seja uma realidade, porque as mulheres ganham 30% a menos do que os homens exercendo a mesma função. Foi ali que nós conseguimos o título de terra para as mulheres, né, é a posse para as mulheres quando uma mulher ganha, por exemplo, um título de terra ou é privilegiada com um programa, né, de auxílio de uma casa, de moradia, de habitação de interesse social. Então, isso tudo só foi possível porque nós tivemos lá 27 companheiras, né, estavam lá a Benedita da Silva, estava lá Ana Maria Rates, né, estava lá Jaqueline Pitangui no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, essas mulheres tinham que estar lá para defender os interesses, não das mulheres, porque, como você bem colocou, as mulheres, né, esse olhar 360 graus, né, que faz com que as mães olhem a lição dos seus filhos, põem feijão para cozinhar, botam a roupa na máquina para bater, varrem a casa, né, essa coisa que só a mulher sabe fazer faz com que essa família seja cuidada e, por via de consequência, a sociedade seja acolhida. Então, é muito complicado. No caso, ainda botam um revólver na cintura, né? Em muitos casos, ainda saem para trabalhar. Deputada, em um minuto. Direito ali o seu instrumento de trabalho, seja a sua caneta especulográfica azul ou seja uma arma de fogo. Deputada, em um minuto, como que a senhora consegue aprovar os seus projetos, estar junto da bancada feminina, estar junto da bancada masculina e não, a senhora não arruma briga, a senhora é uma deputada sem aresta. Em um minuto, como é que a senhora consegue isso? Eu acho que eu sou uma pessoa do diálogo, tá? Eu trabalho muito, as pessoas podem ter absoluta certeza disso, que eu trabalho muito para que o meu mandato, a gente não tem boga de cristal, portanto, a gente trabalha, a gente estuda, mas eu estou no mundo para construir pontes, eu não estou no mundo para desavença. Eu também, se tiver uma boa briga, eu adoro uma boa briga, não fujo da briga não, mas o meu desejo do mundo, da minha participação, assim, né? Sei lá, a hora que eu deixar essa vida, que alguém possa dizer, poxa, a Marta foi uma pessoa do diálogo, a Marta foi uma pessoa da construção das pontes. Eu acho que é assim que a gente muda a sociedade. O telespectador que está encantado, como é que ele acessa os seus projetos no Instagram? Deixo aqui uma referência. Obrigada por você ter lembrado. Quem quiser conhecer o nosso mandato, por favor, nos acompanhe pelas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Deputada Delegada Marta Rocha. Alegria, prazer. Essa mulher que nos representa, doce e forte ao mesmo tempo. Muito obrigada. Olha, estamos aqui sempre pra senhora. Volte sempre, deputada. Uma alegria, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.